Já aindaувати, mas応 beaucoup amacadão Já ainda Veronку w' SENHOR Já aindabelievable éirm豪 amacadão Oh! Oblio a pau, when it cagena E minha garragua em seu bambin E com a Louisiana, foi os americanos Eu vou estar aqui, depois eu estou partindo Eu vou fazer a minha mãe, te chaleça de l'Acadie Por um grande creme de Cacin E se trouva em meu país Mas é bom dia por la Luzien La Luzien, a Luzien Se ver no printão, se show anente Se ver no tons, se trompe no iver Mas eu fiei de Cacin Eu vou estar aqui, depois eu fiei de Cacin Eu vou estar aqui, depois eu fiei de Cacin Eu vou estar aqui, depois eu fiei de Cacin Eu vou estar aqui, depois eu fiei de Cacin La Luzien, a Luzien Se ver no printão, se show anente Se ver no tons, se trompe no iver Mas eu fiei de Cacin La Luzien, a Luzien Se ver no printão, se show anente Se ver no tons, se trompe no iver Mas eu fiei de Cacin La Luzien, a Luzien Se ver no printão, se show anente Se ver no tons, se trompe no iver Mas eu fiei de Cacin La Luzien, a Luzien Se ver no printão, se show anente Se ver no tons, se trompe no iver Mas eu fiei de Cacin La Luzien, a Luzien Falei, 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 falei Música Música